Você certamente já ouviu falar de Roberto Burle Marx como um dos mais importantes paisagistas brasileiros. Mas talvez você não tenha dimensão de que ele não apenas revolucionou o cenário do paisagismo no Brasil. Ele também foi um proeminente artista plástico, designer e arquiteto. O fato é que Burle Marx era um artista completo, que ao longo da vida usou diversos meios, fossem plantas, tintas, pedras portuguesas ou azulejos, para levar beleza e brasilidade aos ambientes com as suas criações. Grande parte de sua vida foi vivida no Rio de Janeiro, onde deixou um legado de projetos notáveis, como o desenho do calçadão central da Praia de Copacabana e o Parque do Flamengo. Além disso, Burle Marx foi um pioneiro na luta pela preservação das florestas brasileiras. O sítio Santo Antônio da Bica, que adquiriu em Guaratiba, no Rio, tornou-se um espaço único, com mais de 3.500 espécies de plantas e hoje pertence ao IPHAN. De qual obra de Burle Marx você gosta mais?